Acho que não resolvou, teve 198 mil votos, você sabe que tem 5 aqui, tem 30 mil pessoas, 30 mil, acho que pode ter sido isso, não, acho que não, acho que eles não mandaram, dá um desgaste natural, da outra vez, o segundo é votado do Estado, dessa vez o quinto, o tanto assim também, tipo, não houve assim, eu voto o outro que é, ele vota o outro. Em cima do...